Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a série de Dimensão X E bom pessoal, hoje tamo aqui com o nosso episódio número 43, eu acho, mano Já tamo no nosso episódio 43, velho Caraca, mais de um mês já de série, galera, velho Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio acompanhar na série aí, beleza? Tá gostando pra caramba, sério Então, velho, se você gosta de Dimensão X e não quer que ela acabe, pessoal Já sabe, já deixa o likezão maroto aí embaixo, não custa nada pra você Me anima muito e é isso aí, beleza? Bom, no último episódio, vocês viram que a gente conseguiu perder um lendário, velho Sim, a gente conseguiu perder um Pokémon lendário, velho Eu fiquei muito chateado, velho, muito chateado, sério É, me falaram que podia ser o Raikouza e podia ter sido o Raikou, né? Se foi o Raikou, até tipo mais de boa, tá ligado? Mas se foi o Raikouza, nossa, eu acho que ele estaria me matando agora, sério Sério, 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 não dá não, para Sabe, eu ia ficar muito chateado, velho Muito mesmo, velho E aí, o Monta não serve, e aí, Monta Beleza Bom, ok Galerinha, vocês sabem que eu tô com dois Pokémon Shining aqui pra evoluir, né? Vou pegar eles aqui, ó Vou pegar aqui os nossos Pokémonzinhos aqui Cadê? Mano, até hoje eu não sei porque esse Mudkip, ele tá bugado, velho Eu não sei, vou pôr ele aqui também na minha equipe Beleza Põe aqui, beleza Pega o Charmander E pega o Syndaquil Beleza Hum, eu tenho dois Syndaquils Um é Shine, né? Pode crer, pode crer Hum, ok Ok, ok, ok Ok, vamos Quebrar aqui esse trem aqui, beleza Vamos lá Tem que, ó Eu tenho que cair aqui, né? Não, não é possível Eu não posso, eu não posso andar normal Igual um Player normal no Minecraft Eu tenho que cair no meio do nada, né, velho Pelo amor de Deus Eu preciso realar algum deles 31, não Ah, vou dar um Poké Eita, um Typlosion Um Typlosion Que lugar que você tá? 43 Eu vou jogar o Syndaquil então nele, vai O Syndaquil Nossa Que que foi esse? Beleza Bora, põe Pokémon Coloca o Blaziken Overhead Beleza 5 mil de XP 7, 2, 19, 20, 21 Aprendeu o ataque rápido Que eu vou colocar no lugar do Smoke Screen Frame Hill Coloca o lugar do Lear E vai, vai evoluir Ah, mano Olha esse bug, mano Olha esse bug Não dá pra ver a evolução, velho Caraca, meu Caraca Mas vamos lá, vamos lá Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Nasce, meu filho Vai, nasce Nasce, meu filho Vai, vai Vai, fica grande Fica grande Por favor, nunca te pedi nada Vai Ele aprendeu Frame Hill agora Eu vou trocar pelo Tycoon Vai Vamos ver 3, 2, 1 E Que lava Caraca, ele ficou bonito, mano Ele ficou bonito, velho Na moral Não tem como ele falar Que ele ficou feio, não Mas beleza Agora vamos fazer um negócio aqui, ó Charmeleon Overhead Matou Beleza Oh, agora vai evoluir também Que que tá acontecendo Nesse episódio, galera Todo mundo evoluindo Todo mundo Ah, vá Vá pro caraças, meu Beleza Vamos ver esse Charizard Ele vai ficar preto Eu sei disso E se descreve Ah, o bug Não dá pra ver o negócio Que raiva, mano Ele aprendeu o ataque rápido, mano Nossa O Pokken não sabe colocar nada de ataque, né, velho Pelo amor de Deus, cara Deixa eu ver aqui Se tem algum tutor, mano Que pelo amor de misericórdia amado, mano Ou ele não aprendeu nenhum ataque Ou ele não teve nenhum ataque, né Deixa eu ver aqui Tá Dragon Claw é bom Eu vou deixar ele no lugar aqui do Smokescreen Shadow Claw Air Slash é bonzinho também Embrace não é tão bom Eu vou deixar o Shadow Claw também Por enquanto eu vou deixar ele assim Eu vou deixar ele com ataques mais dragão Por enquanto Beleza Beleza Tá da hora Tá da hora Tá da hora Tá tranquilo Tá chorável Vai Bom Agora vamos ter que evoluir o Coisa, mano E eu Nossa Achei que era um cavalo do Minecraft, cara Caraca, tio Ó Ele tá level 22 Olha isso Ó Eu vou matar agora Coisa Outrage Beleza Matei Ó 25, 26 Ele vai aprender o Mud Sport Eu não quero Ele não evolui, galera Ele não evolui Ele era pra tá quase no Swampert Só que ele não evolui É o Pokémon bugado Ele é o Pokémon bugado, velho Ele é um Pokémon Opa Um boss Um boss Calma Caraca de boss Beleza Nossa 93 Meu Deus Não creio, mano Nossa senhora O meu O meu Knockdown também Ele é muito forte Né, velho Meu Knockdown também É muito forte Deixa eu dar um Pok Hill Vai Um Pok Hill Que Né Beleza Caraca O meu Knockdown Tá muito forte Galera Nossa senhora Fora do normal Também o meu Knockdown tá Juro, velho Fora do normal, velho Beleza Taurus Ok Joga o Blazer Que Sem vergonha Tô gravando aqui Pok Hill Pode Maldito Pok Hill Pode Maldito Aqui Ah é, vamos lá O Montana falou Que tá gravando O que que tem, pô Pok Hill não dá nada, não O Casio usa Eu uso Todo mundo usa Use sem limites Tá ligado Mas beleza Beleza Vamos continuar upando aqui O nosso Pokémonzinho aqui Que é o nosso Que lava, né Cadê Cadê mais Pokémons Level alto Já ele vai upar, né Velho Ele tá level 27 Ah não, falta mais um pouquinho ainda Falta mais um pouquinho ainda Infelizmente Mas falta Caraca, mano Eu queria tanto Meu Swampert Galerinha Vocês não fazem ideia Quanto eu queria Quanto eu queria Meu Swampert Firestone Ah não quero não Não vou deixar Eu gosto de ficar com a mão vazia aqui do Pokémon Velho Não sei Nossa, velho Caraca Caraca, mano Um Vulpix Nossa, na moral Que eu sei lá Sei lá, velho Esse coisa Ficou muito bugado Esse Mud Keep Eu queria tanto Um coisa Velho O Swampert Mas provavelmente O Swampert Seria o Pokémon de água Da minha equipe Por enquanto Tá ligado Só que eu não tenho Um Pokémon de água Da hora Não quero Fraligator Eu queria mesmo Era o Swampert Tá ligado Mas, né Dei o meu outro Pro caso, né Dei o meu outro Pro caseão Agora é Enfrentar as consequências Do meu alarme Também, né Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem A gente vai achar Um Pokémon de água Da hora A gente vai achar Um Pokémon de água Da o meu nível Né, moleque Porque eu sou Zeus Eu sou Zeus, cara Mas, ok Vamos ver aqui O que a gente vai achar Eu queria Mano, sei lá Um Pokémon Um level alto Aí Não, pô Um Pokébolinha É um Ice Hill Eu não quero Esse aqui também, não Tá, eu vou upar Aqui nos rap Nossa, é um Zanguzzi Oi, Zanguzzi Aqui Coloca o Blazica Beleza Faltou um só Mais 6 levels Provavelmente, né É Isso daqui é 54 Beleza Aqui, beleza Joga o Blazica Overhead Já mata 30 Ok 30 30 30 30 30 30 O que é isso daqui Ah, é um treinador, velho É um treinador Que droga Ok, 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 ok Vamos ver O que que leva Que vocês são Um potinazinho Ó, girar farinha Que geralmente Level alto, né 31, velho Vou pro gelo Que descobri Que vai Que contra o Articuno Vai lá, monta Bota o fé Bota o fé Monta Bota o fé Falar em Articuno Eu quero começar a fazer a minha pedra do gelo Já que a minha pedra do trovão Ela está completa Já que o meu negócio está completo Vou fazer também, velho Eu tenho que começar a fazer o negócio Tá, deixa eu realar ele daqui Reala, 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 reala Bom, pelo menos já é o volume do Charizard E o que lava, tá ligado Pelo menos isso Pelo menos isso Que, né Tá complicado aqui, galerinha, velho Queria evoluir ele logo pra coisa, mano Queria evoluir ele pra Pra Type Blowson, mano Na moral, velho Bom, galera Eu deixei ele no level 35 aqui, velho Tá quase evoluindo Vamos lá tentar Eu só espero que ele não bugue Igual o Muddy Que, né, velho Pelo amor de Deus, mano Que raiva desse Pokémon que eu tenho Sério, velho Na moralzinha Eu não sei o que eu faço pra desbugar ele, galera Alguém sabe o que ele O que faz, mano Porque não dá, mano Não dá Ele simplesmente bugou E não faz mais nada, tá ligado Não acontece mais nada Ele vai ser um Muddy Tipo, level 100 Seu pai ele Como Muddy Equip ainda, tá ligado Então Sei lá, né, velho Queria tanto um coisa, mano Um Swampart, velho Tanto, tanto, tanto Acho que eu vou pegar um Poliwag, mano Acho que eu vou pegar um Calma Fallen Charge Acho que eu vou treinar ele pra ser um Pokémon de água depois, mano Na moral Bag Ultra Ball Vai Ultra Ball Vamos lá, Poliwag Enda nessa Pokébola Vai Vai, enda nessa Pokébola Vai Entrou, entrou, entrou Beleza Beleza Entrou Ok Beleza Tá na minha par lá Beleza Por favor, esse Poliwag é bom, mano Treiná-lo, tá ligado Porque eu acho que ele é assim, mano O montão Aqui Matou Beleza Acho que mais um negocinho Eu já upo, velho Acho que eu já upo E já coisa ele Vamos lá Vamos ver isso daqui O que é o que isso é? 39 Beleza Errei Beleza 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 36 Ih, é H Não dá pra ver ele evoluindo Velho Que Pokémon Bugado Vamos lá, galera Vai Deixa o like pra você ver Se tá aí, Polos Vai, fica grande Nunca te pedi nada Aqui lá Nunca te pedi nada Fica gigante Vai Fica monstruoso Vem, monstro Bota doce de frango Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai, que lindo Ai, que lindo Calma Vamos ver 3, 2, 1 E... Tem Plus Olha como ele ficou bonito Galera Olha isso daqui Velho Meu Deus Ele ficou muito bonito Velho Sério Ele ficou muito bonito Meu Deus do céu Sério E esse magic Bugado, né Eu não vou falar É nada Vai Eu vou guardar ele aqui Vou deixar ele aqui dentro Pega meu Tiranitar aqui Pega também O meu coisa aqui Cadê o meu... Cadê o meu outro Pokémon Velho Que eu tava usando O que eu tava usando Aqui também Meu Scyther Tá aqui Hum... Sério Coisa Gengar Cadê meu Gengar, mano Aqui meu Gengar Boa Beleza 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 Bom Eu vou apesar de um Pokémon de água Eu vou ver se esse Poliwego Ele é bom, galera Deixem nos comentários Se vocês acham que ele é bom ou não Que daí Eu vou dar uma treinadinha nele Ver se ele é da hora e tal Porque ele é de luta, mano No final, na última evolução dele E de água, né Então dá pra gente ter vários ataques da hora nele, né Então Vamos ver certinho Se ele é bom ou não, né Mas bom, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito bom Para o vídeo E para o canal Beleza Não esquece que hoje Vamos ter mais vários vídeos no canal Então Venha aqui no canal Conferir Beleza Que, mano Os vídeos vão estar muito legais Ok Então Eu conto com vocês Embaixo Com o like favorito Aqui embaixo Também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então Me segue lá Pra ficar por dentro De tudo Que tá rolando aqui no canal Tudo mesmo Beleza E é isso aí Galerinha Beleza Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Um abraço E tchau